E aí E aí Bebê Tá demançado Vamos agora, tá? Me dá um... Vai do solo, então Vamos fazer só do solo direto Vai do solo e depois da volta Pierre? Cadê a mamãe? Eu vou te dar um papo reto, você tá com 17 anos e... Eu sei que foi adotado, tá? Adoção é quando uma mãe não quer o filho e entrega pra outra família cuidar Foi roubado Felipe, o que vocês acham do comportamento da sua mãe? É Pierre, porra! Gente... Arrumar tudo Esse aqui é teu irmão, a tia Lucia E vai querer ser o que? Vai fazer o que na vida? Ele gosta de sentir música Um brinde ao Felipe Peraí 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 Filho Filho, eu vou deixar você sair Não para de me chamar de filho Você é meu filho Você não é minha mãe O que vocês acham? adapter Filho Filho Olro Filho 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 Legenda Adriana Zanotto